Os Olhos da Minha Morena Fazem-me esquecer a pena Morena Sinto tanto amor Morena Teus olhos quero beijar Sinto uma alma tão serena Uma paixão me queima Olhos Teus olhos Esses lindos olhos negros Que são teus Contam mil segredos Pousado nos meus olhos Em tens lindos olhos negros Vejo uma estrela Brilhar Céu de tantos horizontes Que nunca canso de olhar Eu vejo na minha morena Profundo E sereno Mar Também vejo Fogo terno Que prometo Nunca acabar Olhos Olhos Teus Olhos Esses lindos olhos negros Teus Contam mil segredos Pousados Pousado nos meus olhos 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 Teus Olhos Esses lindos olhos negros Teus Teus olhos , teus olhos Teus olhos são meu mundo Onde me quero afogar Faz em mim vagabundo De sol posto ao despertar Teu olhar é uma carícia Uma estranha sensação Minha alma enfeitiça Encanta-me o coração Olhos, teus olhos Esses lindos olhos negros teus Contam mil, mais mil, mil segredos Esbordado nos meus Olhos, teus olhos Esses lindos olhos negros Que são os teus Esses lindos olhos negros Porém, nunca se escure seu Falando 90交ui Carambaira Para acabar listo Esses lindos olhos negros Oque Harlem Parte chucou Todasias